E veja só ele se balançando na rede em boa viagem no estado do Ceará. O Jumentinho é muito manhoso, ele dorme na rede, no sofá. Aí é a mãe do Jumentinho. Ela tem ele como um pet, olha aí ó, tá lentinho aí ó. No interior de boa viagem em Ceará pessoal. Olha só, veja só que coisa linda, olha aí. Na cama também, olha só. Ela vai pra cá, em todo canto que ela tá ali tá. É um petzinho, só que muito grande viu, um jumento. Quando ele crescer, olha, balançando na rede, mamadeira na mão. É o pet gigante. Isso é, encontramos no Ceará pessoal, em boa viagem em Ceará. A mulher que tem como pet um jumentinho. Ela dá leitinho na mamadeira, bota ele pra dormir na cama, no sofá. Isso é incrível pessoal, no interior do Ceará. Achamos no Brasil. Lançando na rede aí, o Jumentinho aí. Aí é folgadinho, viu. Se vai lançando aí na rede, aí todo. Olha, correndo no pasto aí, ó. Olha, correndo no pasto aí, ó.